Tô aqui, agora a missão é Tuxa Quechua, pra quem não conhece, aventureiro que não conhece, a gente comprou esse aqui na Decathlon, lá em São Paulo, ele é uma ducha portátil, tem o chuveirinho, o engate do chuveirinho, e a gente usa isso aqui, vamos usar, primeira vez, aqui é o teste da ducha quechua, então como a gente tá colimitado com água, isso aqui não é mar, é água doce, então nós vamos encher a ducha quechua aqui pra ver como é que funciona. Aí assim, o pessoal pergunta, como é que eu vou fazer? Não sei, tá? Vou pegar esse copinho aqui pra poder pegar a água mais limpa do lago, né, que tem uns galhinhos e tal. O pessoal que tá acompanhando a gente aí no Gratidão da Bagagem, nosso canal no YouTube, segue a gente, né, se gosta do conteúdo, curte, compartilha, manda pros amigos. E é isso aí, gente, vamos acompanhando essa viagem aí com a gente, vamos conhecendo os lugares, as pessoas, os projetos sociais, e claro, as belezas naturais dos lugares por onde a gente passar. Bora pegar água? Eu vou encaixar vocês embaixo do meu braço aqui, nós vamos ter que dar um jeito, beleza? Vou dar uns passos aqui pra dentro da lagoa, escapinhozinho, cata água. Pô, não sei, isso aqui não vai render, cara. Eu vou ficar um tempão aqui fazendo isso. Ainda conferindo pra ver se não entra tipo sujeira e tal, aqui já entrou mato, ó, essa birosca, mas há uma peneira, né, precisava ser em duas pessoas, né, e quando a água volta mais limpa, é, não é tão limpa, não, mas dá trabalho, é só o que eu digo, meu cara, que desafio, né, tem um remansozinho, aqui pode ser que o negócio funcione um pouco melhor, certo, vamos ver. É, aqui já tá, já tá mais fácil fazer. É, mas eu com esse copinho aqui, né, tá, são 350 ml, são 8 litros d'água, quais são as contas aí, com alguns copos desses, sendo que eu não consigo pegar todos bem cheio. Moçada, eu vou ter que deixar vocês de lado, senão eu não vou conseguir fazer isso aqui, já tô com 10 cãibras, né. Não arreguei não, tá, mas vou ter que botar vocês no bolso. Ai, que burro, dá zero pra ele. Agora é hora de tomar banho. Então, o que que a gente resolveu fazer? Camila colocou aqui umas roupas de molho, uma pedra de vênish, né, Camila? Então, tá aqui, e ali a gente montou a Arapuca do banho. Isso é o quê? É o todo da barraca, que fecha a barraca, né, a capa, né, e a Camila tá ali com a ducha queixua, exatamente agora tomando banho. Vou filmar eu aqui embaixo. Vamos ver se dá pra ver os pés, balança os pés aí, Certo. Eu já tomei meu banho, tô limpinho, agora eu vou editar vídeo pra vocês, partiu o barraco, beleza? Bom dia, bom dia, tudo certo, galera? Tamo aqui de novo, pendolando. Camila tá aqui, a gente tá indo agora dar uma caminhada, meu, sujou a bunda. Falei pra não sentar na areia, disse, não, senta na areia que tu vai te sujar toda. Não, mas tem que sentar na areia pra contrariar. Agora a missão é chegar numa igreja, que é datada, acho que de 1900 e tal. O quê? Talvez uns 3,4 km, é pertinho. Enfim, essa GoPro aqui é muito boa, porque ela tem um estabilizador aqui, ela tem um gimbal. Vocês estão vendo que eu tô mexendo e tal, tô caminhando, e ela tem um gimbal ali que controla um pouco isso. A única coisa que eu não entendo dessa GoPro é que ela tá em 2.7 alguma coisa, barra 60. Que eu acho que é o 60 frames, ou sei lá, né? E eu não sei se isso é bom pra editar depois. Então quem entende de câmera, coloca aí pra mim qual que é a configuração que eu uso básica pra ficar bom de editar. Eu sei que ela é 4K e tal, mas meu computador não tem processador pra editar 4K. Só vi raras exceções se um dia eu tiver um outro computador, mas eu não uso 4K. Eu quero usar a melhor resolução que fique mais fácil possível pra editar. Eu tava editando no Adobe Premiere e vi que tem uma... Ela trava um pouco nessa resolução. Então, pessoal, me ajuda aí. Como é que eu uso a configuração dessa GoPro Hero 7 aqui, a Black, pra ficar legal de editar depois, pra não ficar, tipo, granulando, se eu não me engano. O pessoal que é profissional, que nem esse meu amigo Marco, pra cada momento usa uma configuração. Eu quero um negócio um pouco mais automático pra ligar a câmera, sair gravando, e que fique bom pra vocês verem depois. Olha aqui, ó. Aqui, a aguinha da hora. Aqui eu vou lavar meu pé. Será que é quente? Ai, que gostoso. Ai, que delícia. E a Camila, de certo, tá achando que eu tô aqui dando bobeira. Ai, imagina, né? Fala agora. Fala na cara. Toma, para de ficar se abobando aí com essa câmera. Eu vou, a câmera é minha. Foi eu que comprei. Com o teu dinheiro. E eu vou usar ela à vontade. Para, para. Não, não, corre de mim. Para, Camila. Para, para, Camila. Não dá pra dar uma provocadinha que a gente vai ficar brava. Você tá vendo? É isso que o Brasil tem. Deixa lá, deixa eu seguir a minha vida. Beijo, me liga.